Música Agora eu quero ver todo mundo com as mãos pra cima, passando energia Porque hoje é dia de alegria, hoje é dia de folia Todo mundo, hein? Funir! Me leva pro futuro, me leva coração Eu quero ver você sair da solidão Me leva pro futuro, me leva coração Eu quero ver você sair da solidão Hoje é dia de folia, meu coração quer convidar você Pra quê? Pra cair na brincadeira, balançar, fazer zoeira com o maior prazer Hoje é dia de folia, meu coração quer convidar você Pra cair na brincadeira, balançar, fazer zoeira com o maior prazer Você que fez meu coração se apaixonar Sonhar, 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 sonhei Pra esse dia até chegar Leva pro futuro, me leva coração Eu quero ver você sair da solidão Leva pro futuro, me leva coração Eu quero ver pro futuro, me leva coração Eu quero ver você sair da solidão Hoje é dia de folia, hoje é dia de folia, meu coração quer convidar você Pra cair na brincadeira, balançar, fazer zoeira com o maior prazer Você que fez meu coração se apaixonar Sonhar, 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 sonhei Pra esse dia até chegar Me leva pro futuro, me leva coração Eu quero ver você sair da solidão Me leva pro futuro, me leva coração Eu quero ver você sair da solidão Eu quero ver você sair da solidão Eu quero ver você sair da solidão